Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro diário da Pri Hoje eu vou falar um pouquinho do que eu fiz hoje com o Pedro e a minha mãe Que ela ficou aqui em casa Minha mãe me ajuda muito, ela vem sempre aqui Passar o dia comigo, três vezes na semana Quando o Elbson não tá E Pedro tá aqui vendo o livrinho dele de música Esse livrinho aqui, ó Que ele ama, que o meu sogro deu E a gente hoje foi no mercado, gente, peraí E hoje a gente foi no mercado O Pedro comeu o biscoitinho de maisena pela primeira vez Fomos numa academia aqui perto da minha casa É porque o Mai Tai acabou ficando pra lá Acabou que eu saí e tudo mais, não fiz E fiquei com preguiça mesmo E aí fomos numa academia aqui perto da minha casa O que foi, meu amor? Aqui o livrinho que você gosta Pra poder ver uma aula que tem lá De circuito Que um casal de amigos Amigos, né? Me falou que eles fazem academia lá Que é muito legal pra emagrecer e tudo mais E como eu tô querendo emagrecer, né? Eu fui lá dar uma olhada no preço Acho que eu vou começar Pelo menos os três meses que o Alisson vai ficar lá Eu quero fazer O que foi, minha vida? Então, pelo menos os três meses que o Alisson vai ficar lá Eu quero fazer alguma coisa, sabe, gente? Por mim Aqui no meu corpo Que eu tô precisando O que foi, minha vida? Acho que ele tá com sono E aí eu queria compartilhar com vocês Tô ali editando mais um vídeo da série de gramado, né? Da viagem Da nossa viagem Espero que vocês estejam gostando Quer dormir? Quer dormir, meu amor? Quer? Quer pegar Gente, ele quer pegar tudo Ele quer pegar tudo Eu te amo Mãe vai deixar você pegar Vou comprar um celularzinho pra ele Pra ele brincar Obrigada pelo retorno de vocês Que eu perguntei no vídeo E vocês me respondem Vocês me responderam Me deram maior força Pra eu gravar o diário da Tri Deu pra gritar É isso aí É isso mesmo Coisa mais linda, né? E aí, contar Só um pouquinho do que a gente fez hoje Fomos lá na rua e tudo Pedro, tá começando a querer sentar Sozinho Ficar sozinho Que ele cai ainda, né? E tá uma gracinha Saúde, meu filho Tá interagindo muito mais com a gente E fomos na farmácia também Comprei o outro leitinho dele Tô andando pra lá e pra cá, né? Que eu tô com ele É normal isso É uma mãozinha E agora ele tá tomando leite Enfamil Prêmio 2 Que a doutora já passou, né? Que ele já vai fazer 6 meses Então, tá tomando esse Hoje já começou a tomar esse leite Então é isso Só pra falar um pouquinho Falar que eu amo vocês Obrigada pelo retorno de vocês sempre Obrigada pela amizade de vocês verdadeira Gente, não tem preço mesmo Não tem preço Vocês falam que tem um carinho enorme pela gente Que parece que a gente já se conhece E é verdade Eu sinto isso também por vocês Pode ter certeza que eu sinto Muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês E é muito gratificante saber que Tem alguém aí do outro lado sempre acompanhando a gente E dando força, né? Sempre disposto a nos dar uma palavra de carinho Quando a gente tá precisando, sabe? Ele tá pesado Ele tá com 7,5 kg E é isso, gente Eu vou tentar fazer o diário Um vídeo do desenvolvimento do Pedro até hoje Que eu parei, nunca mais eu fiz, né? Tô querendo fazer, gente Juro que eu tô querendo fazer Quero enfiar tudo na boca E tô morrendo de saudade do meu marido Morrendo de saudade dele Agora então, né? Assim, essa hora que minha mãe já foi Toda a gente ficar aqui Dá muita saudade Então obrigada por você estar sempre aí do outro lado nos assistindo Um beijo, fica com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo diário Ou até o próximo vídeo que eu tô editando ali Tô editando não, né? Dei uma paradinha Depois eu continuo Tchau E filho?